Tiago Acenso, vencedor do Long Distance Pérez Nunga. E aí, Santi, como é que foi a prova hoje? A prova foi bem legal. Acho que o clima ajudou bastante em todos nós. O vento não entrou como nos anos passados, não estava tão quente, não estava tão sol. Então, em termos de climática, foi perfeito. Fiz a prova boa, fez a natação legal, fez um nível de pouquinho em pouquinho na natação, que é meu grande objetivo há anos. Finalmente, tenho conseguido encaixar as natações melhores. Estou no caminho, eu acho. Aí, no pedal, fiz um pedal bem consistente. E na corrida, era aquilo que eu tinha para o outro ramado. Queria conseguir abrir uma margem para não ter que correr 100% para me poupar um pouco, porque eu sei que agora eu vou ter uns 10 dias de treino bem pesado, o gol 2, o tempo inteiro, pensando no meu objetivo desse final de semestre, que é o tri do troféu. Isso é claro que eu queria ganhar aqui, porque ganho também um campeonato. Foi vindo bacana, o campeonato não disse que o Aeromé foi no meu vermelho e tal. Então, temporada comprida, bem longa, mas muito produtiva. A ideia agora é concentrar aí para conseguir apoios novos, conseguir um pouco mais de verba para que o ano que vem seja melhor ainda. Esse é o objetivo. Melhorar o Aeromé Brasil, classificar para a Cona, ter a estrutura que eu gostaria de ter para poder me preparar para a Cona e fazer uma boa prova lá. Esse é o grande objetivo aí. Beleza, cara, e esse ano então ou só o Troféu Brasil? É, vou, 22ª prova da temporada, tá bom, né? Gente, em janeiro já começa aí de novo, 2011. Então, fazer o Troféu Brasil, descansar uma semaninha aí, voltar para cá, arrepentando de eternidade de novo. Tem que preparar a cabeça. E ano que vem você já escolheu as provas para pontuar para a classificação para a Cona? Acaba aquecendo, eu fiz algumas provas que já valem os pontinhos aí, né? Fiz o sexto em Miami, fiz o sexto lá no Escoque, sexto que estava, o sexto. Hoje eu estou marcando os pontinhos. Vou fazer o Pucon, não vale tantos pontos, eu espero fazer uma prova boa em Pucon. Esse é o objetivo meu aí, uma promessa que eu fiz com o diretor de prova lá, que esse ano eu vou fazer uma prova boa em Pucon. Todo ano eu vou e falo, esse ano o Santiago já foi terceiro, já foi segundo, já foi quinto, vai ganhar. Aí no passado eu não ganhei. E esse ano de novo. Eu quero trabalhar bem aí essa pré-corporada, para chegar bem em Pucon, fazer pela fronte lá, que é super importante. E aí depois a gente vai ver. Vamos sentar, ficar calmo e definir quais provas vão ser aí, para poder tentar essa classificação aí. Que eu quero, quero é dar uma coisa diferente. Mas espero classificar. Esse é o objetivo. Obrigado, cara. Parabéns pela prova. Valeu. Obrigado.